Deu? Estão bem? Agora a gente vai ligar o tatuador Escondido Vou mostrar pra vocês como é que se liga o tatuador Vou aproveitar que eu... E o carro estragou o nosso carro agora? O carro estragou o carro Vou aproveitar que o dono da fazenda não está aí Tá O que? O carro estragou o carro O carro estragou o carro Ele é muito bom Outra turista! Outra turista! É isso aí!